Atenção! Silêncio no estúdio! Estamos no ar! Câmara, vamos nós! Música! 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 Jaúl, já está terminando a luta. Vitor preferindo a luta à distância. Com Javes Esquerda, tenta manter Paulo longe. Paulo, quero se aproximar. Procura colar o forço. Está vendo que ele luta? Parece que vai ganhar. Tem mais uma costa que o Paulo ganha. Pode esperar. Está acabando a luta, senhor. Pode esperar, senhor. Vai, vai, vai. O Paulo vai perder ou não vai? É o que está combinado, não é? Não. Se a gente não perder, nós é que estamos perdidos. Ele perde, senhor. Fica sossegado. Está bem trabalhado. Isso aí. Pode pegar. Enquanto é, Paulo? Sim, sim, dá. Sim, sim, está bom. Olha cá, feito. Olha, não pagando o Raul de calça, hein? O Raul de morado, esse cachorro não é capaz de ganhar a luta. Querem ver? Que barbado é capaz. Isso é um azarão. Espera aí. Raul, tenho cinco mil na Milanga no quarto de par de manhã. Eu não quero saber correr de cavalo agora. Quatro volumes, senhor. Reação agora positiva de Paulo. Pode a luta ser alterada. Paulo, Jesus, procura encurtá-la. Vai tomar posição agora. Quer linha de combate para usar a esquerda. Falhou na primeira. Um bom equilíbrio. Envolve-se a luta no centro do ringue. Victor procurando guardar melhor distância. Já quando Paulo prefere se ocupar. Vai tentar entrar corpo a corpo. Saiu, tentou a esquerda. Falhou. Evita com boa em cima dois golpes de Victor. Prepara-se agora para bater na cintura. Bate no baixo para a direita. Com a esquerda debaixo no tígado. Levanta a esquerda para a vantíbula. Prepara nova canhota para o tígado. E Victor com esquiva a esquerda potente. Apanhando o tígado de Victor. Tocando-o na lona. Conta o juízo segundos. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá. Vitor se levantar não tem energia. Eu não falei que era para ele perder? Vamos. E você não disse que ele ia perder? Cachorro. Bem que eu estava desconfiado. Mas ele estava trabalhado. Trabalhado, estava vovozinha. Vocês são todos umas bestas. E o meu dinheiro é que rola, seus idiotas. E olha aqui. Me traz esse Paulo para falar comigo. Vou ensinar ele a perder. Mas a culpa não é. Sai da minha frente. Vê se me esquece. Você não dá é um adentro. Eu é que tenho que fazer tudo nesta sucia. Para isso você é o chefe, chefe. Vocês estão passando absolutamente certo. É para pegar? E você acha que não é? Ou você pensa que nós estamos aqui para assistir programa de televisão? Um fã da música popular vai acertar. Topa? Como é? Esse está trabalhado. Não falha. Vai errar. Se não errar... Pode pegar. Olha só, garota. Vai começar o programa. Está no ar o programa milionário absolutamente certo. Com vocês, Aurélio Campos. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Já temos aqui presentes os candidatos que respondem sobre música popular brasileira. O famoso Trio Iraquitã. Boa noite. Boa noite. Vou fazer uma pergunta muito simples. Quem compôs o samba Agora as Cinzas? Acebides Barcelos e Armando Marçal. Em que ano foi ele composto? Em 1930. Certo. Vamos, portanto, a segunda parte da pergunta desta noite. Vocês sabem a letra e a melodia deste samba? Sabemos. Poderiam cantá-lo? Podemos, sim. Poderiam cantar. Nada, isso não se faz Me deixou cheio de saudades e paixão Não me conformo com a sua ingratidão Você partiu, saudade me deixou Eu chorei, o nosso amor foi uma chama Que o sopro do passado desfaz Agora é cinza, tudo acabado E nada mais Chega, pai Que saudade, isso sim é que é música Ana, pera, tem gente querendo entrar Mais cincão, meu velho É da minha velha Absolutamente certas as respostas do trio Iraquitã que responde sobre música popular brasileira Boa noite, dona Bela, já começou o programa da televisão? Já, cinco mando Manda Pode entrar Marcos Vem cá, vem cá, seu capaceiro Vem cá Oh, que é isso? Eu não quero esse negócio desse namoro na minha janela não, viu? Dona Bela, foram eles que mexeram comigo, ó Tanta barba, tá chovendo, fecha a janela, senão vai cair pra isso que é na minha televisão Bela, vem ver a televisão, a Grapeira vai responder a pergunta dos 800 mil cruzeiros E o que é que eu tenho com isso? Eu não ganho nada É madame Clarice Ramos, respondendo sobre Balzac Balzac, esse programa é de morte E agora, uma mensagem de sumo importante Só tem luta de boxe, jogo de futebol que não se vê a bola Gente de cabeça cortada dançando mão É um... Olha aí, ô pilantra, não fica comendo sanduíche mortadela em cima do estufado, não, viu? Ó, se quiser comer sanduíche, é lá na cadeira da cozinha Não enche, Dona Bela, eu paguei cinco mangos e vou ver a televisão como quiser, tá bom? Não tá bom não, senhor, e cala a boca aí, senão não entra mais aqui nem pagando Hum, aí eu quero ver como é que vai assistir o jogo de futebol no domingo Cala a boca todo mundo Oxê, nós levemos três menú jabá com farinha pra dar a entrar nesse bichinho Agora eu quero assistir a minha vontade E então, Dona Clarice, chovia ou fazia sol na noite em que Balzac não foi ao teatro? Bem, para mim, para mim fazia sol A resposta de Dona Clarice está absolutamente errada É Não podia fazer sol porque era de noite E assim, infelizmente, a senhora perdeu o prêmio de 800 mil cruzeiros A senhora perdeu os 800 mil cruzeiros Mas qual é o número do ambulância? Água não alta e melhora água O número da ambulância? 513864 Não espera, esse é o necrotério Necrotério vai tu! Querer enterrar meu toneco, o único homem que eu tenho! Liga para a central da polícia, 324330 Portaria do pátio do colégio Guarde nele Seu toneco, não, amônia não, o Caciasso aqui é melhor Estou ocupado Liga para a rádio patrulha, 327171 O que é isso, Zé do Lino? Dá uma folga na minha filha, pelo menos para dar o telefone Para que, Dona Bela? Eu não falo com as mãos É isso mesmo, mamãe, deixa de implicância igual Zé Ah, só de noivado tem 10 anos E se aproveita disso para vir assistir a televisão E não pagar os 5 cruzeiros como os outros pagam Casar que é bom, você não quer Quer? Isso, senhora não pode dizer Se eu tivesse dinheiro, casava Casava? Tu jura que casava mesmo, Zé? Casava nada Então você não conhece ele Eu estava ali manjando a cara de bobo dele Aposto que ele não sabe quem ganhou a luta de boxe Estava no chamego No programa de perguntas e respostas Ele nem olhou para a televisão Estava no chamego Você desmaiou Houve aquela correria toda Ele nada Estava no chamego Eu já estou me enchendo da tua cara E eu da sua, Dona Bela Pois fique sabendo que porta da rua é serventia da casa, viu? Já vou Já vai tarde Boa noite, meu bem Meu bem, coisa nenhuma Vai dormir Mas não mexe com ela, porque senão Senão o que? Vai, Zé, vai Senão a mamãe te bate Ela não é de nada Vai, mamãe Vai fritar seus bolinhos Vai, não, se fica aqui, ó Gina, me encontro que você é no lugar de costume Tá bem, meu bem Fica quieta, menina Tu não tá vendo que ele quer te levar pra longe da gente? Chega, papai Vá, tome daquilo Mas tá chovendo, Dona Bela Tá chovendo, que aguenta Desculpa, minha família, Zé Ah, não ligo, não Vai pra casa, vai Então, amanhã, às quatro e meia, na porta de hipografia, tá? Ah, sua fenda vergonha Já, já pra casa E você só aparece aqui pra casar Entendeu? Apareço sim, dona coisa Mas é pra levar sua filha pra casar longe de vocês Boa noite, pai Boa noite O que é que foi isso aí fora? Nada, aquilo de sempre Não tem jeito mesmo São boa gente Tudo que dizem é da boca pra fora É modo deles Essa gritaria o dia inteiro Mas comigo não levam vantagem, não Não se preocupe, pai O que interessa é a sua saúde Como é? O médico veio hoje? Veio Então O que foi que ele disse? É que um dia pode ser que eu me liberte desta cadeira Ainda se eu tivesse Eu sei, eu sei Eu vou comprar pro senhor uma cadeira de rodas, de granfino De ferro Toda aniquelada Estofada É uma beleza Está bem, está bem Vou comprar sim Eu já não te dei a televisão? Então Quando digo uma coisa o senhor já sabe Não se preocupe comigo, José Você tem que pensar na sua vida Precisa casar-se Cuidar do seu futuro e do futuro de Gina Eu estou liquidado Estou no fim da vida Não, não Enquanto não der ao senhor o conforto que eu quero Não me caso Está bem Mas vai dormir agora que amanhã você precisa trabalhar É, mas vou pedir um momento em ordenado pro meu chefe Se não me der Eu abandono aquela maldita tipografia Cuidado, meu filho Não há de ser nada Vamos andar? Vamos treinar um pouco, meu velho 369141 369142 Eu tenho 41 Confere na lista Não é preciso Lino Hã? O telefone é de Glauco Laurelli Escritório ou residência? Escritório 369141 Você não falei? Então segue Você viu a luta de ontem? Poxa vida, hein? O negro era frouxo Paulo quase almoçou ele, não é, Zé? Quando foi a luta? Ontem de noite Eu vi na televisão Ah, então não vi Apostei 200 magos no Paulo E o programa absolutamente certo, Lino? Aquilo é marmelada Marmelada nada Aquela granfina do Balzac quase acertou Escuta Você sabe mesmo a lista telefônica de cor? Sei daí Se eu tivesse a sua memória Não ficar bancando palhaço aqui nessa oficina Quem que é palhaço? O chefe O comício era esse aqui Penso que isso aqui é a casa da sogra É o que eu dei, papai Operário só chicote Devagar, hein? Dê lá como é que fala Dê na mão de mim, que a faixa Um momento aqui ninguém vai brigar Bate esse cara na rua, papai Vai embora Volte pro seu trabalho Olha, eu vou me casar E há 10 anos que só ganho salário mínimo Eu quero o aumento do seu ordenado Bem, o salário mínimo subiu O feijão também Zé do Lino, a sessão de listas telefônicas não dá lucro Portanto, não é possível Então me transfira pra uma sessão que dê lucro Senão eu saio daqui Vai, vai, vai trabalhar Vou pensar no seu caso Meu velho Mande esse empregado embora Ele é muito folgado Conheço bem essa gente Não posso, meu filho Esse rapaz é indispensável nessa sessão Sabe a lista telefônica de cor Ah, é? De cor? Faz o trabalho de cinco Meu filho Com o tempo você aprenderá a tratar com essa gente Vamos? Não, não Eu fico mais um pouco Tchau Até logo Zé Olha aqui, garoto Pra início de conversa Você não vai me chamar de Zé, tá bem? Desculpe, eu pensei que O teu nome não é Zé Mas não é pra qualquer cafajeste Me chamar de Zé Tá bem, José Eu voltei especialmente pra lhe pedir desculpas Vai me desculpar, não é? E daí? Quer me fazer um favor? Qual é o telefone da Caixa Econômica Federal de São Paulo? 3364-98 Puxa E de quem é o 368151? É, Raul Espera aí, rapaz O que você está querendo? Estou querendo lhe dar um milhão de cruzeiros O negócio é o seguinte Você conhece o programa absolutamente certo O que eu estou dizendo é verdade Você quer me ouvir? Não, não, não Não pode ser Isso é um absurdo Não podemos concordar Mas ele sabe a lista telefônica de corte Mas onde é que você está com a cabeça? Onde é que você viu uma coisa dessas? Não pode interessar a ninguém De cor Não interessa A lista telefônica não é livro de cultura Mas é de cor O programa tem outro escopo Fizemos ilustrar o povo Difundir conhecimentos De cor, Túlio Já pensou? O que você quer não tem nexo Não podemos admitir Mas eu estou falando que é de cor Que ele sabe Está bem, chega Eu vou falar com os patrocinadores Com a agência de publicidade Se eles concordarem Eu... Senhorita Faça uma ligação com a Itapetininga propaganda Xavier Toledo, 44, sexto andar 356925 Quê? E pode escar que está certo Absolutamente certo Seu Raul Minha noiva está me esperando na porta da topografia Fica firme, rapaz Itapetininga propaganda Seu Túlio Alô Itapetininga propaganda Pronto? É o Túlio Olá, Túlio É o Guilherme O que é que manda? Guilherme Tem aqui um rapaz Que querendo se inscrever Não é absolutamente certo Ele sabe toda a lista telefônica de cor Sei, sei Se eu der o número do telefone Ele me dá o nome do assinante Sei, sei, sei E se eu der o nome do assinante Ele me dá o endereço? Mas Túlio Se eu der o endereço Ele me dá o nome O número do telefone? Sim Mas eu disse a ele Que não interessava para o programa Porque... Formidável, Túlio Mas segura o homem, seu Vai ser uma verdadeira bomba Dentro do nosso programa Segura o homem, seu É inscreva logo Antes que outra TV Pegue o sujeito Boa, Túlio Boa! Obrigado, Guilherme Não tenha medo O homem já está inscrito Até logo Seu amigo está inscrito Dê o seu nome E o endereço àquela moça Meu nome é Zé Belino Eu não posso dançar Eu não posso me ver quebrar Com uma porcaria destas Sai! Eu não posso nem me mexer Aqui dentro Calma, calma De calma, coisa nenhuma Então isso tem lógica? O que é que eu faço Da minha bolsa Dentro de uma joça destas? Olha aí Veja se pode Ó, ó Olá, meu bem Como vai? Você estava aí? Pois é, meu bem Pois é, mas eu não posso dançar Com um vestido desse Posso, Túlio? Bem, eu acho que Se esforçando um pouco Ah, esforçando Tá bem Eu vou mostrar Como é que eu me esforço Vem, Túlio Não é possível Venha você também, Raul Vem ver se é possível A gente dançar com esse treco 367323 O que? Manicômio Hospício Mas como é mesmo seu nome? Zadolino, Rua da Penha 34 Tem telefone? Telefone Quem sou eu, dona? Puxa Mas quem sabe A lista telefônica de cor Devia ter um telefone É que a lista é fácil de arranjar, sabe? Mas telefone nesta terra Vocês viram? Não posso nem andar Me deixa Maestro Música Quando eu digo dois Quando eu digo dois Quando eu digo dois Vocês me dizem Três Quando eu digo três Quando eu digo três Quando eu digo três Vocês me dizem Dois Quando eu digo sim Quando eu digo sim Quando eu digo sim Vocês me dizem Não Quando eu digo não Quando eu digo não Quando eu digo não, vocês me dizem Sim! É sempre assim, não tem perdão Vendo contra vocês são Dois, dois, dois Três, três, três Três, três, três Dois, dois, dois Sim, sim, sim Não, não, não Não, não, não Sim, sim, sim É sempre assim, não tem perdão Vendo contra vocês são Dois, dois, dois Três, três, três Três, três, três Dois, dois, dois Sim, sim, sim Não, não, não Muito bem, ficou até original, eu não disse Gostou? Era assim que você queria? Ótimo Que tal? Gostou da minha bronca? Ah, eu sou assim mesmo, hein? Mexeram com a minha arte, eu viro fera E você, como é que vai? Você não tem aparecido Esse pessoal pensa que brinca comigo Mas você viu como é que eu sou, não é? Conhece aqui o Zé? Zé do Lino? Não, foi muito prazer Prazer é meu Zé, está na hora a tua noiva Ah, é verdade Eu vou levar você Até a noite, mas vem Tchau A senhora está esperando ele, é? Ah, escuta Em vez do violino Não serve o violão? Você? Você tem cara de rabecão, seu cachorro Ui Estamos combinados? Tá Olha, gostei de você, sabe? Ainda te quero ver rico Com um milhão no bolso Toma as amarelinhas Pra ir gastando por enquanto Mas, senhor Raul Afinal, qual é o seu interesse nisso tudo? Não entendo Não se afole Mais tarde você vai entender Por enquanto eu quero que você vá respondendo tudo certo naquele programa E gastando dinheirinho nas boates com boas garotas Eu nunca fui a boate É pena, Zé Mas você precisa frequentar a minha academia Toda tarde damos uma sessãozinha de rock Tem cada boa Legal Como é, top? É A minha noiva está esperando Alberto Sossegue Unde a gente E a minha noiva está esperando